Bom pessoal, eu tinha dito pra vocês que eu não iria fazer um vídeo fazendo a montagem, tá? Mas, pra ajudar a galera aí, já que eu vou montar ela, vamos então fazer um vídeo gravando, montando a Outlego. Tá aí, a danadinha. Seguinte, a gente começa primeiro, né, por esse tubo aqui. E lá dentro eu tinha dito que tinha um capsilzinho lá, não, é somente isso aqui, tá? E, vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem aqui, ó, os kits de Orinx que vêm de reposição. E, quando eu fui montar, eu notei que esse camarada aqui, ó, ele tava com um cortezinho aqui, quer ver? Deixa eu tentar achar aqui. Tá aqui, calma lá. Calma lá que eu acho. Aqui, ó, ó o cortezinho aqui, ó. Tá vendo? Esse corte aqui, pessoal, ó, ele vai dar vazamento. Tá? Não sei se vocês conseguem ver. Ó, bem aqui, ó. Aqui vocês conseguem ver. Tá vendo esse corte aqui? Pode ter sido na hora que eu fui desmontar ou pode ter sido quando veio, tá? Se a gente girar assim, ó, o corte fica pro lado de dentro, tá vendo? Olha lá o corte, ó, pro lado de dentro, bem aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu sempre aconselho. Vai fazer manutenção, pega todos os itens aqui e cataloga. Como? Usa um paquimito aqui, né, vamos zerar aqui. E vamos ver a medida externa dele. Medida externa dele, 1,92. Sem apertar muito, tá? Senão dá outra medida, tá vendo? Nossa, sem apertar muito, que até porque é uma borracha, então você não pode apertar. Então, é basicamente 1,91, 1,92, certo? Beleza? Internamente. Internamente, vocês podem medir direto aqui, ó. Vamos ver se ele bate. Vamos ver. 15,96. E aqui? Aqui como vai estar um pouco deformado, né? Tem um ângulo aqui um pouco diferente, mas tem que dar pelo menos quase a mesma medida, tá? Aqui, nesse formato aqui, ó. Pera aí. Ó, tá vendo? Dá um ângulo um pouco diferente. Mas, logicamente, ele precisa ser um pouco mais apertadinho do que esse aqui, tá? Então, beleza. Vamos pegar um O-ring aqui, novo, que tem pra reposição. Então, vocês já sabem que, ó, é o mesmo, tá bom? Então, vocês já sabem que aqui vocês precisam catalogar. Ó, externamente, pessoal, externamente, ele é 18. E aqui, 1,95, 1,96, beleza? Ou 2 milímetros que seja, tá bom? Sempre use óleo silicone na hora de fazer a montagem, tá? Ó, vem até o capsulzinho aqui, ó, junto aqui, ó, tá vendo? Com a Outlander. Vamos pegar aqui um óleo pra gente fazer a montagem aqui, beleza? Tô com dois. Vamos pegar esse óleo da própria roça aqui, tá? Vamos lá, toda, toda a arma na hora de montar. Esse aqui tá com defeito, a gente já sabe a medida dele agora. A gente começa por aqui, então. Vamos jogar o capsulzinho lá, ó. Se vocês quiserem já colocar junto e fazer assim, ó, também. Pode ser que dê certo, tá? Se não, vocês vão fazendo assim e vai girando até ele encaixar lá e girar, ó. Desceu a mola em cima, confere se ela tá alinhadinha. Ó, alinhou também, tá? Confere lá se tá alinhadinho. Próximo passo. Essa peça aqui que a gente acabou de fazer a lubrificação dela, tá? Ó, sempre monte girando, tá? Até porque provavelmente essa peça foi danificada na hora da montagem, né? Fui fazendo aqui a montagem que provavelmente deve ter danificado ela, tá? Ó, essa parte daqui, ó. Cadê? Isso aqui é a sangria, tá? Inclusive, por aqui que a gente libera o ar. A gente não vai alinhar ainda, até porque, ó, isso aqui fica pro lado de baixo, tá? O que eu transferar pro lado de cima, a gente fez a sangria pro lado de baixo, então é pro lado de baixo. Esses dois parafusinhos menor, tá? Vamos fazer aqui, deixa eu pegar já as chaves aqui, vamos deixar já na agulha as que a gente utilizou, tá? E vamos ir fazendo a montagem aqui. Pessoal, vai ser um vídeo um pouquinho demorado, mas se você não quiser perder nem uma parte aí, né? Pode ter certeza que aqui eu vou mostrar tudo o que precisa você mostrar, tá? Quem quiser acelerar, acelera. Sempre deixa pra arrochar quando terminar de travar os dois, tá? Agora minha mão fica escorregando pra do óleo, silicone que eu passei, ó. Ó o tamanho da pré-câmera dessa bicha. Próxima etapa, agora a gente vem com essa daqui, ó. Tá? Aqui confere se o ônibus não tá cortado. Também. E agora tá 100%. Vamos lá. Encaixa girando. Aqui ela já tá bem lubrificada, então eu não vou nem forçar muito aqui não, tá? Ó, encaixou girando. Essa aqui eu vou deixar pra apertar no finalzinho, tá? Até pra questão da posição que a gente vai deixar aqui, tá? Depois, vem qual? Vem essa daqui, tá? Provavelmente deve vir aqui algum órigo pra reposição da válvula, tá? Mas se não, quando for fazer manutenção, sempre faça, pega a medida, tá? Pra você poder saber comprar depois, tá? Porque nunca tem 100% as peças, tá? Esses kitszinhos, assim, a gente não tem eles no mercado. Então, é importante que vocês façam aí, né? O catálogo dos órings necessários pra carabina de vocês, tá? Ó, aqui a gente vai colocar aqui também, ó. Ó, aqui tem que tomar cuidado pra não cortar esse óringzinho também, tá? Ó, desceu certinho. Agora, a gente vem com essa daqui e vai girando. Não force, tá? Deixa ela entrar com uma certa facilidade. Senão, vocês vão cortar o óringzinho aqui e acaba aqui no final. Vocês vão ter que desmontar novamente pra poder fazer a substituição do óring, tá? Ó, aqui ele vai... Aqui essa peça gira por enquanto até que a gente faça aqui o travamento, tá? Porque ainda tem que saber a posição, beleza? Ó, então tá aqui, ó. Bom, o que mais? Vamos só deixar aqui, tá? Depois que a gente vai apertar isso aqui, tá? A gente só vai colocar na posição correta. Deixa... Essa aqui você já pode fechar, tá? Que é a válvula de expurgo aqui que a gente liberou o ar. Agora a gente já pode... Essa aqui eu não vou fechar agora não, tá, gente? Ó, não vou travar forte não. Até porque ela precisa girar pra gente saber a posição que vai ficar ali na carabina. Eu sei que é mais ou menos nessa posição aqui, tá? Cadê, cadê? Nessa posição não. É de cá, ó. Tá? É mais ou menos nessa posição aqui. Beleza? Então tá aí. Vamos continuar. Próxima etapa, essa aqui pode ser pro final. Não precisa ser agora. Vamos agora com... Ih, ó. Você vê, fiz merda, ó. A gente vai ter que tirar porque tem que colocar esse tubo aqui, ó. Esse tubozinho vem aqui. Olha pra você ver que beleza, hein? Então vamos tirar essa peça daqui, beleza? Seguinte, ó. Tá vendo que ela tem uma parte aqui, ó. Que ela tem uma certa... Um certo relevo. Aí a pergunta é... Isso aqui tava pra que lado? Pro lado de dentro ou pro lado de fora? Porque, sinceramente, eu não sei falar pra vocês, tá? Então vamos tentar adivinhar. Vou colocar pro lado de dentro, tá? Vai que é. Colocar assim, ó. Vai que é, né? Ah, não. Meu amigo, é assim, ó. É pro lado de cá. Por quê? Porque tem o ressalto dos parafusos. Vocês lembram do ressalto dos parafusos? Vocês lembram dos ressalto dos parafusos? Ele ficava aqui por baixo? Então, ó. Por causa do ressalto dos parafusos, tá bom? Esses parafusos aqui, ó. Ó. Tá? É isso que eu quero dizer pra vocês. Cuidado pra não cortar, viu? Bora, posição. É pro lado de baixo. É assim, ó. Lembra dos parafusos? Se eu deixar aquela parte pro lado de lá, aí os parafusos não vão entrar direitinho, tá? Você vê como é que é as coisas, né? Se não prestar atenção, não souber o que que tá fazendo, só vai fazer caca, né? Talvez seria mais fácil ter polido a cabeça desses parafusos aqui, né? O ressalto deles aqui. Mas, enfim, cada um, cada um, né? Eu teria polido os parafusos, né? Feito eles com... Ah, não pode, né? Senão a pressão expulsa aí. Esse tá certo. O cara que fez isso aqui foi inteligente. Eu não posso deixar ele pra baixo. Senão escapou, né? A pressão aqui joga o trem longe, né? Ó, tá vendo? Que show, né? Como é bom ser nerd. Vamos lá. Continuando. Tá? Isso aqui é pro lado de baixo. Eu ainda não apertei aqui ainda, tá? Vamos lá. Aqui, próxima etapa. Eu posso colocar isso aqui? Pode. Não tem problema não, tá? Pode colocar aqui também, ó. Aqui, lembrando, tem um oringzinho aqui dentro, ó. Lá dentro tem um oringzinho. Deixa eu pegar ele pra vocês. Cuidado pra não perder o de vocês aí, tá? Ó. Tem um oringzinho aqui. Deixa eu colocar nele aqui, ó. Eita, nóis. Deixa ele lá dentro mesmo. Não tem problema não. Ele vai assentar lá mesmo. Beleza? Chega isso aqui pra frente um pouquinho pra essa peça descer aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, ó. Já até arranhei o trem. Vai ficar pro lado de baixo. Eita, nóis. Vamos pegar aqui, esse aqui. Nós vamos usar uma chave Philips. Vamos travar aqui. Trava bem. Cuidado pra não espanar aqui, tá? Então, beleza. Agora a gente já pode colocar aqui, esses camaradas aqui. Por sinal, não tem lado, tá? Acha a posição dele ali. Acha a posição dele ali. Parece que tá na posição, né? Deixa eu ver aqui. Não, não tá na posição 100% não, viu? Aí. Ó, parece que ele desceu no ponto que precisava descer. Agora a gente aperta. Ó. Pronto. Dá uma pausa aqui que eu recebi uma ligação, tá? Já vou continuando. Ó, aqui agora, ó. A gente tá praticamente, ó. Quase montado. Agora vamos montar a caixa de gatilho, tá? Cara, esse aqui é plug and play, tá? Por isso que eu falo que é uma Lego. Porque aqui, ó. Tá muito... Tá muito simples, né? Da gente... Esse aqui eu creio que... É essa daqui. Tá muito simples de montar essa bicha aqui. Vamos ver esse... Vamos ver esse... Esse parafuso. Vamos apertar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem a posição certa, né, gente? Nunca trave tudo antes de... Colocar as outras partes. Porque uma pode depender da outra. Acho que é isso aqui, tá? É, tem a marca da roela ali. Agora foi, hein? Travou aí. Agora pode travar aqui, ó. Tem um parafuso daqui. Que eu ainda tenho que saber qual que é. É um desses aqui. Esse eu tenho certeza, tá? Acredito que seja esse. É esse mesmo. Beleza. Show de bola. Tá funcional. O que mais agora? Vamos para o cano, né? Aliás, dá para montar o cilindro aqui, tá? Confere se não tem nenhum órigo cortado. Porque senão vocês vão ter que refazer todo o processo, tá bom? Está tudo 100%. Eu não vou lubrificar até porque está bem lubrificadinho aqui, tá, gente? Ó. Vai girando. Vamos pegar a posição que ele tem que ser. Só para ter uma noção. Deixa eu ver se ele vai ficar para baixo ou para cima. Ficou para o lado certo. Também nessa posição aqui. São... Agora a gente vai procurar os outros, tá? Os outros são esses aqui. Coisa chata. E aí? E aí? Beleza, agora a gente vai montar o cano dela, tá, o cano daqui para lá, só que aqui a gente tem, né, o sobrecano. E o sobrecano, tem aqui algumas, essa aqui na parte lá, vamos pegar aqui algumas dessas aqui, ó, são duas, deixa eu passar aqui por dentro primeiro, tá, ó, primeiro passa aqui, passa girando, de preferência usa óleo silicone, que esse aqui vai ter que precisar, porque tá um pouco grudando, tá, então, ó, pode lubrificar bom, tá, gente, não tem problema não, esse aqui é baratinho, esse óleo silicone, custa R$100, Aliás, a gota, brincadeira, não é tão caro não, tá, gente, mas eu indico usar com abundância, vamos lá, aí, beleza, passou, confere se não cortou nada, eu acho que cortou, tá, porque, tô vendo aqui um fiapinho, mas é coisa simples, não vai interferir tanto aqui não. Ah, vamos para esse o-ringzinho, são dois, tá, são dois, deixa eu ver se tem algum ali dentro, ó, tinha um ali dentro, então, um é mais na ponta aqui, tá, e o outro é mais na outra ponta de cá, ó, depois que ele passar a gente coloca ele, tá, mas tem que colocar esse aqui, tá bom? Ó, ele passou pra cá, agora a gente já lança ele aqui, certo? Deixa eu fazer assim, ó, aí, agora, a gente vem pra cá, qualquer coisa, vocês venham aqui, até com o dedo mesmo, vocês conseguem colocar ele aqui dentro, tá, vai girando, agora vamos montar aqui, ó, Deixa eu tentar passar isso um pouco pra trás aqui, ó, pra gente passar aqui por cima, isso, ó. Tem hora aqui, esse bicho dá um revés 3 aqui, deixa eu ver se a posição é essa aqui mesmo, vamos lá, é assim mesmo. E agora, pessoal, vocês vão alinhar, vão jogar ele lá pra dentro, tá, e vão alinhar com esses pinos aqui, ó, tá, vai girando, 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 aqui é um pouco mais difícil, por causa da posição, mas, ó, ali, ó, basicamente, pessoal, ó, Já tá alinhado, tá bom? E esse camarada aqui, ele não entrou, agora foi. Ó, alinhei os pinos aqui, ó, tá alinhadinho essa parte aqui, certo? É importante que esteja alinhado, vocês conseguem ver, tá, com a claridade, vocês conseguem ver se ele tá alinhado ou não, desalinhei só pra ver se era isso mesmo que eu estava enxergando, beleza? Ó, por que que tem que alinhar isso aqui, pessoal? Porque senão o ar que vai vir aqui de baixo não vai entrar no furo do cano aí, tá? Agora vem com essas belezuras aqui, são duas, aperta uma, depois aperta outra, tá? Até pra confirmar se tá, continua alinhado, chega mais pra trás, confere, se tá ok, beleza? Agora sim, dá o aperto, agora vem com essa daqui. Isso aqui pra ajudar, né, manter o cano estabilizado. Beleza? Ó, não aperta tanto não, se não vocês amassam, ali ó, não dá um toque tão forte não, se não vocês amassam, amassam demais, aí a parede do cano estiver muito fina, vocês acabam amassando o cano pra dentro, tá? Então toma cuidado com isso aí. Aqui agora, ó, a gente vai colocar esses aqui, ó, é só mais pro finalzinho, mas eu já vou colocar ele na posição, tá? Depois que a gente colocar a coronha, a gente vem, tira e aperta. Novamente, tá? Pra saber a posição que deve ficar, certinho? Será que fiz certo? Deixa eu ver aqui. Aqui eu já consigo... Ah, pô, vou ter que desapertar por causa do cano aqui, ó, vou ter que jogar esse cano pra frente. Mas enfim, vamos apertar essa parte de baixo aqui, porque eu tenho que colocar o silenciador, tá? Ó, tá na posição? Agora sim, ó. Tá vendo que eu consigo mexer, ó. Agora, ó, dou uma afastadinha aqui pra ele não pegar na coronha. E aqui fica ok, então eu já sei a posição. Tira com cuidado pra ela não girar. Agora vocês vêm cá, ó. E faz os apertos que tem que ser feitos, tá? Tanto aqui... Quanto ali também. Ó, pronto. Pronto. E... Pronto. Agora, todo jeito eu vou ter que tirar, porque eu não coloquei o supressor antes, né? Eu deveria ter colocado o supressor... Ali, né? Senão eu não vou conseguir apertar ele por baixo. Somente na Outland EVR, que vocês vão ter essa dificuldade, tá? Aqui já tem um O-ring aqui, ó. Tá? Que a gente vai colocar o segundo. Vamos colocar aqui. Vamos deixar pra eu colocar no final, até pra ele não empurrar tudo lá pra dentro, lá, tá? Ó. E agora, ó, a gente vai vir com essa peça daqui. Aqui. É o que dá estabilidade aqui, ó. Tá vendo, ó? Certo? É o que dá estabilidade aqui, ó. Beleza. Agora a gente vai aqui pra frente de novo, ó. Acha a posição. Pronto. Já tá na posição. Faz o aperto. Bom que vocês... Não vão passar pelo que eu tô passando, né? Que isso aí você já... Já adianta. Com certeza eu vou... Vou fazer os cortes pra não... Pra vocês não ter que ir lá na frente e voltar, igual eu tô fazendo aqui, tá, gente? Então, que agora esse aqui a gente vai apertar por último, tá bom? Depois que a gente colocar na coronha. Agora vem aqui. Ó. Deu certo. Alinhou bem. Show de bola. Agora a gente faz o aperto. Esse camarada aqui. Tá pro cano ficar... Librando, ó. Ó. Alinhadinho. Agora falta o único parafuso. É esse daqui, ó. Deixa eu desligar a minha... Você tá no ponto. Eita, não é fácil não, hein? Ó, tava totalmente fora do ponto. Agora, ó. Tá 100% no ponto. Você tá achando que é brincadeira, né? Não é saber... Apertar o parafuso, meus amigos. É saber qual parafuso devem apertar. Entenderam a parada? Lembrando que tem um filtro aqui, tá? Táation. Tá, tá. Tá, tá? Obrigado.